Oi pessoal, estamos aqui na Comissão de Educação, onde hoje vai ter um debate sobre a questão da aposentadoria das professoras e professores. Vários especialistas vão vir aqui e nada menos, nada mais do que o Cedim, representado para lutar contra qualquer mudança nos direitos conquistados pelos professores e professoras. Está aqui o Donato também, nosso vereador, que veio firme aqui apoiar essa luta. Então, a gente está junto aqui com a delegação do Cedim, era para vir muito mais gente, é que o Zaratini falou, olha, só cabe 20. Então, veio 20 professoras e professores aqui para se colocar, colocar sua posição e dizer que com 60 a professora não aguenta. O trabalho da professora de educação infantil é no chão, é brincando com as crianças, é todo o trabalho pedagógico. E com essa idade mínima de 60 anos que eles querem colocar para a educação, não é possível o professor dar o melhor de si para a criança. Então, a gente está aqui para mostrar para a comissão de educação que é necessário mudar essa proposta apresentada pelo Bolsonaro e manter hoje o que é a conquista do movimento dos professores, da educação, que é uma aposentadoria com um tempo menor de trabalho. Então, primeiramente, assim, eu estou emocionada porque é um momento histórico para a educação infantil no Brasil. Acho que em nome de todos os educadores da infância do país, Zaratini, através da sua pessoa, que eu sei do seu empenho para possibilitar esse momento aqui. Eu sei que não foi fácil, eu sei que não é fácil, você garantiu, inclusive, através da Rosanede, o Eduardo Barbosa, o representante do Cedinho, o doutor Sérgio, que vai falar para o Brasil que esse magistério, ele é o único, que ele não tem como ser mais afetado do que já é. Então, a gente queria agradecer, agradecer o companheiro Donato, agradecer essa comissão maravilhosa que está representando todos os professores de educação infantil do Brasil com esse belíssimo trabalho que foi, assim, de muito coração para mostrarmos o Congresso Nacional que é necessário manter a aposentadoria especial do Magistério para as professoras principalmente, porque é direito, não é privilégio. E aí, Zaratini, mais uma importância que é a questão desse momento possibilitar dar vozes, a vozes silenciadas na reforma da Previdência, que é a reforma das crianças. Porque fazer com que o professor trabalhe mais que 50 anos na educação básica, em especial a educação infantil, é prejudicar a qualidade do atendimento das crianças. Porque essa professora, após os 50 anos, não dá conta, numa sala, em salas super lotadas, e a criança precisa de mentes e corpos sãs da educação infantil. Então, eu queria parabenizar. Bom, eu sou suspeita para falar, eu acho que cada voto que a gente depositou nesses dois vale a luta. E é isso. Então, é histórico hoje. Eu acho que a gente já tomou todos os lugares da audiência pública, que é específica. O professor e a reforma da Previdência, aonde nós estaremos através dessa revista, que nós ficaremos dois dias aqui, que entregaremos a cada senador e senadora, a cada deputado e a cada deputada. E a gente já sabe que pode contar com vocês. Então, muito obrigado. E a gente espera sensibilizar o Congresso Nacional 60... Na Malteira! É isso aí. Obrigada, Zoradinha. Obrigado. O que é isso?